Cláudia Feitosa Santana, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria, boa tarde a todos os ouvintes. Sabe que hoje você vai trazer para a gente o destaque de alguns ouvintes que participam com a gente, que mandam mensagem e a gente fala muito sobre essa questão da polarização do debate, de um versus o outro e tudo mais. Hoje mesmo a gente esteve aqui, a gente está noticiando aqui durante todo o programa, conflito Israel e Palestina, eu faço muita questão de falar Israel e essa célula terrorista Hamas, a gente discutiu muito isso, a complexidade, o mundo é complexo, as questões políticas são complexas, mas não sei se a gente é automaticamente levado a discutir com superficialidade e polarizar é isso ou aquilo, e não é assim, a vida é muito mais complexa, né? Bem mais complexa. O ideal seria que nós fôssemos especialistas em todos os assuntos, que nós opinamos, ou que nós somos dragados a sermos polarizados. E como é que a gente pode entender, Cláudia, essa polarização? Você ia, inclusive, trazer para a gente alguns ouvintes aí que te mandaram questões sobre os nossos últimos temas polêmicos, né, das últimas semanas? É, eu fiquei sabendo agora, praticamente, um pouquinho antes da gente falar sobre a questão de Israel e do grupo Hamas, mas falando da polarização e falando de guerra, então eu vou voltar, e é engraçado que, engraçado não, nessa situação não tem nada engraçado, mas o curioso é que esses dias, quando a gente falou da pauta, eu fiquei pensando muito sobre algumas mensagens e comentários que eu tinha lido na questão da polarização. E aí, na semana passada, Petra, você não tava, o programa foi com a Bárbara Falcão. E foi o primeiro programa que eu fiz na CBN, embora a gente já tenha mais de 50 programas, desde que o Consciência do Cotidiano tenha começado. E o Edson, ele, a gente falou na semana passada sobre a questão da guerra na Ucrânia. E o Edson fez um comentário que foi ao vivo, que a Bárbara tinha lido pra mim, eu comentei, mas fiquei pensando muito a semana toda. Ele disse assim, estou questionando a parcialidade da entrevistada, entrevistada não, uma colunista que disse, então quem invadiu a Ucrânia, foi Estados Unidos ou foi a Rússia? A Ucrânia estava em casa, tranquila, e foi invadida. E aí, eu ainda respondi pra ele imediatamente, eu falei, você está totalmente certo. É inegável, inquestionável, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas o que eu estava questionando e trazendo pro programa, era, nós não temos que ter guerra. Essa é uma questão fundamental, mas pra gente não ter guerra, a gente não pode polarizar. Nós precisamos sentar e conversar, escutar o meu adversário. E aí, nesse programa, pra mim, tanto faz, mas não faz mais diferença nenhuma quem tem razão, se é a Rússia, se é Estados Unidos. O que me interessa é que há um ano e meio, o povo ucraniano, porque não os políticos poderosos os Estados ucranianos corruptos, o povo ucraniano está sendo massacrado, a Ucrânia está sendo destruída. E quem era da ciência política já dizia antes que ela ia ser destruída. E o gancho, Petra, com o programa que foi com a Bárbara, já que você não estava, foi um artigo excelente do Glenn Greenwald. E aí, era assim, em nome da democracia, da paz e da liberdade, o Vietnã foi destruído, o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, a Síria, destruídos, e depois abandonados. E aí, os ouvintes podem pensar, mas, pera lá, a Cláudia é uma neurocientista, ela está falando de política? Não, eu não quero falar de política, eu quero falar da nossa mente, do nosso cérebro, eu quero falar de neurociência, porque é disso que eu realmente entendo. Eu pensei que fosse óbvio dizer que as agências de notícia da China e da Rússia são questionáveis, e vão dizer o que interessa para elas. Mas não é porque elas não são confiáveis, que a nossa mídia ocidental também não é, não é confiável. a gente não pode perder este questionamento. Só que tem muita gente que se interessa por guerra. Eu não estou falando agora de Israel e da Palestina. Estou falando da questão da Ucrânia, que eu nem posso opinar, não posso falar nada. A gente não pode ter guerra. Tem que ter negociação. Eu sei que a questão da Palestina e de Israel é tão complexa. É tão complexa. É tão difícil falar sobre isso. Mas nós não podemos nos tornar soldados, zumbis, manipulados, nem por um lado e nem por outro. Porque foi isso que durante, faz um ano e meio, que os ucranianos estão sendo assassinados. Não interessa quem tem razão mais. Essas vidas não vão ser ressuscitadas. E aí vem essa questão. O que vai acontecer? Então, quer dizer que tem no Iêmen, tem na Ucrânia, e agora nós vamos ter outra? É impressionante. Você ia até perguntar... E eu não queria, na verdade, ter parcialidade nenhuma. Era a questão que a gente sempre fala, não é, Petra? É que eu sempre quero dizer. Eu não quero polarizar. Mas como é que a gente vai escutar um ao outro? E eu acho que um dos exemplos mais difíceis, até muito mais do que a questão dos Estados Unidos e da Rússia com a Ucrânia, é a Palestina e Israel. E você sabe, eu perguntava para os nossos entrevistados, a professora Regina Peckmann, que estava aqui comigo, ela deu um depoimento, assim, super emocionante no final da entrevista, lembrando a gente que esses conflitos, quem sofre é gente. É gente que está no meio do conflito. São pessoas. E a gente fala em âmbitos de governos, de interesses, de facções super armadas, com seus interesses próprios, e a gente polariza em torno disso, de até, enfim, lado político, esquece que no meio tem gente, tem irmãos, tem humanidade. Como é que você vai ficar de um lado, assim, de quem mata, de quem... É o que você colocou, de quem não se importa. Enfim, é tão difícil a gente, inclusive, ter uma opinião nos dias de hoje, Cláudia. É, porque nós podemos... É que, assim, a rede social hoje, ela tem uma pressão muito grande. e ela pode, inclusive, incentivar ao armamento de um dos lados. É. E mais gente morrendo, porque em nome da paz e da liberdade, a gente acaba trazendo guerra e trazendo morte de todos os lados envolvidos. E isso é extremamente, é extremamente sério. E é difícil, por exemplo, é que a gente já tinha pensado, né, já que a gente já passava de 50 programas, falar sobre os comentários e tirar dúvidas dos ouvintes, que eu quis trazer essa questão, que eu já tinha separado, né, a questão do Edson, sem saber do ataque. É mesmo. Tem, tem, para às vezes, não polarizar. Um comentário que eu vi, dois dos nossos, ouvintes, o André Farias e o, parece bobagem, mas eu acho que não é, e do Péricles. Eles se referem a mim, minha senhora. Minha senhora. aí eu ainda ia falar assim, quando a gente está na rede social, se a gente está tomando partido, a gente está dando munição para alguns lados. Parece que não, porque a gente... a gente não está no campo. Quando você se refere a um entrevistado pelo nome, você se aproxima mais do entrevistado. Quando você fala, meu senhor, minha senhora, você desumaniza, é menos humanizado e é mais belicoso, né? Bélico. E como a gente resolve essa questão, hein, Cláudia? Assim, eu não sei se, quanto mais a gente lê, eu queria muito que você falasse para mim desse olhar para o estrangeiro, né? E sempre, sempre, de alguma maneira, nós somos estrangeiros. eu lembro de um amigo meu que escreveu um livro falando sobre isso e ele colocava assim, desde a situação quando a gente é pequeno, a gente se confronta com situações em que a gente é o diferente, que a gente é o... ali o... né? Fora, o peixe fora d'água. Mas, isso a gente pode extrapolar para a nossa vida o tempo inteiro, né? E, inclusive, para falar das guerras e dos diversos níveis de guerra que a gente tem, queria que você falasse disso. Então, o... tem um biólogo evolucionista que fala que nós, desde que a gente nasce, criancinhas, em primeira ou segunda infância, se você divide essas crianças em dois grupos, elas rapidamente vão atingir a identidade contrária do oposto. Então, se eu estou num grupinho pequeno, eu já me identifico com eles e o grupo do outro lado é como se fosse um time oposto. Ou seja, nós... Não que nós sejamos feitos para a guerra, não, não somos. Mas, a partir do momento que existe qualquer rivalidade, nós assentamos a guerra muito facilmente. E isso é muito difícil. Então, pelo que eu tinha pensado, de toda a reflexão que eu já tinha feito sobre o programa que a gente tinha feito na semana passada da Ucrânia e no outro sobre o aborto, era que você adota uma postura, você não consegue empatizar com o lado contrário. Você vê o lado contrário como seu inimigo. então, só para fazer esse gancho, deixa eu ler o comentário de uma pessoa que eu sei que gosta de mim no programa do aborto, para a gente pensar na questão da polarização, aí quem está interessado na Ucrânia pode refletir sobre isso e quem está hoje super dentro da questão da Palestina e Israel, a Marcele, nós fizemos no dia 27 de maio e no dia 23 de setembro, para quem inclusive quiser ouvir, nós fizemos dois programas sobre o aborto e aí a Marcele no último programa, ela escreveu várias coisas, eu vou resumir colocando um texto mais curto dela, respeito a Cláudia, mas ela errou feio nesta entrevista, ela mais confundiu do que ajudou e ela fez um desserviço total. E por que eu trouxe o comentário da Marcele? Porque a Marcele e o grupo a favor do aborto, da descriminalização do aborto, da legalização do aborto, de tudo relacionado ao aborto, fizeram uma leitura que eu estava tendo um viés religioso e contra o aborto. E aí, Pétrea, eu, Cláudia, pessoa, eu sou agnóstica e a favor do aborto. Sempre fui a favor do aborto, mas eu fui criticada como religiosa e vista como sendo contra o aborto. E essas pessoas que eram a favor do aborto, fizeram isso porque eu, cientista, que preciso ser ética e tentar ser o mais imparcial possível, trazer os argumentos científicos dos dois lados. e tem um argumento, uma questão científica forte do lado contra o aborto, que eu comecei o programa assim porque eu queria ser imparcial. E aí, as pessoas que são a favor não me escutaram, me rejeitaram, e elas perderam a oportunidade de ouvir uma série de argumentos e pesquisas científicas que são alinhadas a sermos a favor do aborto. Ninguém quer aborto, mas é um problema que precisa ser resolvido. E eu, aí, posso já emendar com a Célia Jardim que disse assim, minha cuca vai dar um nó. A Célia disse tudo. Eu gosto de fazer o Consciência no Cotidiano porque eu me mato de estudar. É verdade. Eu quero trazer a cíncia de puta. Eu sei que fui estudiosa, acho que eu nasci estudiosa, desde bebê na barriga da mamãe. Eu quero trazer o que tem de ponta. Eu não vou ficar batendo na mesma tecla que é a questão da saúde pública, do número das mulheres que morrem, que as mulheres pobres não têm acesso. Está todo mundo cansado de saber disso. Eu sei disso. Eu quero trazer o que há de novo para que as pessoas tentem achar um ponto de encontro porque existe. E eu não consegui fazer com que as pessoas me escutassem. E aí, hoje, o que eu fiz, Petra? Eu estou declarando que eu, como pessoa, sou a favor do aborto. Então, quem não me xingou a semana passada porque eu comecei a falar do argumento do contra, já passa a me odiar também. Mas eu faço o meu compromisso ético de trazer todas as questões porque é só a conversa, é só a escuta. Isso eu ia te pegar. Vou pegar esse ponto porque é esse ponto que eu quero pegar que eu não posso deixar você embora hoje desse quadro sem falar disso que é o meu ponto mais importante e que me fascina é poder escutar. Escutar com atenção, até para eu poder formar a minha opinião. E escutar o que a gente talvez não concorde é muito importante também para a gente formar a nossa opinião. Mas eu percebo muito esse caráter emocional. A pessoa não deixa você nem falar. você não pode nem expor uma visão vamos dizer assim diferente. E aí eu acho que talvez esse diálogo ele se empobrece muito. Então qual seria uma atitude positiva de escuta e de debate vamos dizer assim respeitoso. Não desqualificando quem pensa diferente de mim mas fazendo com que esse debate possa ser uma soma de visões diferentes para uma coisa melhor talvez. É, então primeiro lugar escutar o seu opositor o argumento porque assim você achar que a pessoa está do lado contrário que ela é sua inimiga é extremamente difícil e não é sempre que você vai ter essa condição. Então por exemplo o programa Consciência no Cotidiano é sobre ciência eu vou trazer ciência quem não está interessado na ciência não precisa me escutar mas assim isso é o ponto de vista que eu trago porque é o meu papel agora em qualquer e o que assim em qualquer conversa ou em qualquer troca as pessoas só estão preocupadas em falar e em opinar você não pode achar em primeiro lugar vai lá escute o teu silêncio da Pétria o quarto capítulo que eu acho que é o capítulo que você tem a entrevista comigo para ler e reler vai lá no meu capítulo do meu livro Eu Te Controlo Como Me Sinto sexto capítulo empatia você não vai empatizar com todo mundo você não tem essa energia não cabe mas numa conversa você precisa ter respeito então não quer conversar ou você acha que você não tem energia nenhuma não conversa porque senão você vai perder a sua energia e vai entrar com o seu argumento tem que saber a hora e aí você fazer o exercício da escuta que é difícil porque a gente quer falar parece que nós somos criancinhas bebezinhos igual na mercearia esses dias que estava o pai e dois filhinhos e a menininha falava assim papá 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 e ele pedindo para ela calma espera a sua vez eu estou falando com a vendedora então nós somos fica nessa infantil e o que me inclusive pétrea eu até fiquei me questionando falei gente o aborto a guerra são questões tão complicadas o meu papel não é da ciência política o meu papel não é o do o do jurídico mas o meu papel é da polarização é de como é que a nossa mente funciona numa guerra como você vai ter acesso à realidade e essa realidade tem no mínimo dois dois lados né eu estou falando dois lados dois inocentes exato os dois que podem morrer esse é o ponto não estou falando do palíngua estou falando daquelas pessoas inocentes é a escuta é o único jeito da gente se aproximar no mundo polarizado é no mundo polarizado não tem condições não tem jeito e só pra você ter uma ideia Petra eu trago muito aqui questões extremamente polêmicas no nosso programa e até pensei em te perguntar será que eu continuo trazendo os nossos ouvintes realmente querem porque se eu começo o programa com o X o Y me odeia se eu começo com o Y o X vai me odiar e Marcele a Marcele e as ouvintes que me xingaram no dia 23 de setembro ficaram revoltados comigo será que sabendo que eu estava do lado delas por que será que elas não me entenderam de forma alguma eu fico me questionando então será que vale a pena porque se ninguém me escuta ninguém vale a pena eu querer questionar a nossa matrix porque a nossa mente ela é uma ilusão pra eu me aproximar da realidade eu preciso de muitos instrumentos e tá cada vez mais difícil mais difícil continue trazendo a polêmica continue nos ajudando a exercer a escuta a Cláudia tá no capítulo 4 do meu livro pra quem quiser exercitar essa escuta ai que maravilhoso que foi conhecer com você esse universo da possibilidade da escuta inclusive a gente fala um pouco sobre meditação também no livro foi muito legal tudo que você trouxe e traga traga mais tá bom eu deixo eu quero e a gente aprende a ser odiada é posso fazer um convite pra todo mundo um minutinho rápida seja rápida hoje esse programa tá todo atrapalhado pra quem já me conhece Cláudia Feitosa Santana nas redes sociais pra quem não me conhece quiser me dizer qualquer coisa também ou me seguir porque nas redes sociais eu acabo levando coisas diferentes principalmente no Instagram eu não consigo levar tantas polêmicas porque eu tenho medo de ser muito aprendejadas só isso e depois tem mais Francisco Porto Rosani mais outras coisas que a gente deixa pra semana que vem tá bom aqui o Tomás parabéns pra essa conversa muito bom escutar essa mulher inteligente diz aqui o Tomás Lima beijo até a semana que vem Cláudia beijo recebê-lhe agora tá bom Tchau 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 Tchau